É que a cabeça precisa É que a cabeça precisa Ele vai de baixo Pegue nessa caminhada, não olhe pra trás Não pare por nada, solte a voz do coração Escreva suas páginas Por mais que seja longa jornada Por mais barreiras que houver Ultraparte todos os limites Mantenha sempre a fé Que Deus está contigo em todos os caminhos Na hora do choro Ele abriu o sorriso em Deus Que faz continuar Todas as coisas pra lutar Queira se realizar É que sabe como é Mantenha sempre a fé Que tem a convicção É que a cabeça precisa E vai que vai É que sabe como é Mantenha sempre a fé Que tem a convicção É que a cabeça precisa Consista, consista, consista E vai que vai É, foi como uma frase que eu vi Nunca devido de seus sonhos Pois eu disse Contigo estarei E não te deixarei Respira e pare Pensa e tira as coisas ruins Que estão na sua mente Sua igreja está dentro de você Liberte isso Compreende E eu me surpreendi Com o lido presente Em minha vida Deus me enviou Uma grande mulher Lívia Maria Que na hora do choro Na hora do sorriso Ela sempre esteve ali comigo Mais um incentivo Mais um motivo Pra mim continuar de fé Com Deus no coração Em busca dos meus sonhos Seguindo nessa caminhada Mantendo sempre a fé Fé Como é Mantenha sempre a fé Mantenha a convicção É Insista, persista E vai que vai É Não sabe como é Mantenha sempre a fé Tenha convicção É Ergue a cabeça Precisa 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 E vai que vai Tchau 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 Tchau